Bom, essa é a nossa sexta vídeo-aula e como prometido aqui vamos falar agora sobre o perfil das palhetas. O ventilador que foi informado é de pazes retas. A minha sugestão é que fique inclinado, com pazes inclinados para trás, ok? E tem dois conceitos aqui que devemos conhecer. O ângulo de entrada é na faixa de 25 a 35 graus e o ângulo de saída é na faixa de 40 a 60. Isso aqui, quem está dizendo, são os fabricantes que normalmente ficam nessa faixa aqui, é o que eles conseguem, vamos assim, trabalhar. Porque você tem que entender o seguinte, quanto maior a pressão de um ventilador, ele vai diminuir a sua vazão e assim vice-versa. Ou seja, a gente tem que achar um meio termo aqui para que a gente tenha um melhor rendimento do ventilador, seja de paz para trás, paz para frente, assim, a inclinação, ele fica nessa faixa. Bom, eu vou utilizar aqui 35 graus, ok? Esse aqui, de entrada aqui, eu vejo como aqui o máximo, na faixa aqui, mas na verdade eu não sei dizer se é o melhor. E o ângulo de saída de 40 a 60. Esse daqui, de entrada, ele já tem uma importância um pouco maior, né? Porque é com ele que depois do fluido escoar pela palheta, é que ele vai ganhar a velocidade ali na voluta e tudo. Então, esse aqui eu vou optar também, eu vou optar pelo maior, pelo 60. Então, vamos lá. O que que... Vamos utilizar mais uma vez o AutoCAD, né? E eu vou, já aqui mostrar, eu já cheguei o perfil aqui, mas vou mostrar como eu cheguei lá, né? Então, eu vou copiar aqui o nosso rotor, ok? E vou fazer o seguinte, os dois ângulos eu vou somar. Esse aqui já é bastante conhecido, então, vou botar aqui uma reta, ok? E a soma dos dois ângulos, que tanto a gente está com saída, eu vou rotacionar para uma somatória dela, ou seja, 35 mais 60, 95. Vou ligar a intermediária dessa, a ponta de extremidade dessa reta com o quadrante, ok? Vou apagar aqui, só para facilitar, dá o comando do trinho, apagar aqui. Bom, aqui, como o ângulo, aqui ele já está me dando que o ângulo, o ângulo de entrada vai ser os 35, ok? Mas o ângulo de saída, eu sugeri que fosse 60, não é isso? Então, o que acontece? Eu vou rotacionar esse aqui para 60 graus. Vou novamente botar aqui uma reta. Ok? E, ou seja, eu estou garantindo que aqui tem 60 graus. Ok? Bom, aqui vai ser um outro conceito, eu não tinha pensado nisso aqui, mas vamos lá, a gente vai aqui. Vou criar um triângulo, ok? Aqui ele, ele é equilátero. Qual a característica do triângulo equilátero? É que ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos dele são 60 graus. Ok? Então fica, quem lembra um pouco aí de trigonometria aí, lembra dessa, de geometria aliás, lembra dessa, essa parte aqui dos triângulos. E, como todos os ângulos dele são iguais, então se eu pegar um círculo aqui e fazer com que um dos vértelos ele tange em si, eu estou garantindo, se eu excluir aqui, estou garantindo que isso daqui e isso são iguais, então ele é exatamente o meu raio. Ok? Então ele é exatamente o meu raio. Da mesma maneira, eu vou fazer aqui, né, vou fazer a mesma coisa. Então o que acontece? Esse aqui é 60, então aqui eu vou rotacionar esse daqui, menos 60 aqui, na verdade é só, no sentido vai ser ao contrário. Ok? Vou complementar aqui a nossa, aqui sim, essa é a nossa palheta, até mudar de cor aqui pra que fique bem evidente. E o círculo que eu criar aqui, seja dar um filtro cheio de raio, seja, eu vou garantir que eles vão nos encontrar aqui. Ok? Vamos conferir aqui o ângulo, realmente, se é um triângulo de lado, 60, ok, é pra ser 60, ok, é pra ser 60. Então, se eu fizer aquele círculo que foi comentado aqui, então eu estou garantindo que ele toque exatamente aqui e aqui, ok? Vou dar o comando trim, e isso é exatamente o perfil da minha palheta, né? Esse aqui é exatamente o perfil da minha palheta. Então eu estou garantindo que ele tem um ângulo de entrada, 35 e ângulo de saída, 60. Aqui vai ser a mesma coisa, né, eu vou prolongar aqui, eu já fiz, então aqui vai ser a mesma coisa. Vou botar 12 palhetas, ele vai me dar a mesma coisa, ok? Aqui não tem segredo. Então, esse é o perfil da palheta que eu estou sugerindo, né? Claro, com aquelas dimensões do rotor que já foi dimensionado. Então, só pra não perder de vista, como aqui, o nosso diâmetro externo, 800, esse foi fixado desde o início, ok? O nosso novo diâmetro interno é 320, ok? A nossa palheta é curvada pra trás, com entrada de 35 e saída de 60. Então, essa fica todas as minhas sugestões, ok, Moisés? Desde o dimensionamento do rotor, né, com o que foi mostrado lá, né, com a questão do Excel, né, a gente chegou, como chegou aquele perfil, né, e como a gente chegou o resultado aqui da largura do rotor, né, de início o nome aqui, a voluta, e nela encontramos a melhor relação de volume aqui da voluta, né, juntamente com a zona, você viu que o AutoCAD facilita bastante, é importante que a pessoa conheça um pouco de CAD aqui pra saber usar as ferramentas, né, é importante. Achei uma largura ideal, né, a largura ideal, esse número 320, 325, pra ver o que eu tinha explicado, na verdade, era 323. A gente diz, ah, lá, porque você não usou 323 naquela hora que partiu? Não, é, mas pelo número, pra arredondar, isso não interfere em nada, né, porque, até porque, aqui a largura do rotor, do, desculpa, da voluta, ela já foi, é, ficou bem folgado, bem, bem dimensionado pra o que a gente esperava. E a grande importância é como esse fluido vai se comportar nessa voluta, ou seja, é, a informação que eu tenho do Moisés é que é o seguinte, que lá utilizaram, foram instalados uns abafadores, e ele, é, deu uma resposta muito significativa, em termos de ruído, por quê? Porque ele teve uma melhor fluidez, um melhor comportamento, um melhor escoamento do fluido. Acredito que foi isso. Então, aqui é da mesma maneira, eu tenho que dar, né, de realmente expulsar da melhor forma possível, ganhando as pressões e vazões que ao fluido é, 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 é acionado, né. Então, o fluido vai, vai receber uma característica, o sistema vai ter uma melhor pressão, né, e vazão. Bom, então, aqui na tela, tá tudo que a gente utilizou o CAD, ok? Na, na apresentação, é, foi informado todos os dados de projeto, Então, fica aí, a, 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 a dica aí, Moisés, e agora é só tocar pra frente, não. Pois é isso aí, finalizando aqui, sobre ventiladores, até a próxima.